Conhece o Amaral? Não. Que é Amaral? Eu vou mostrar aqui. Esse é o Amaral. Amaral é um cara que, de acordo com a polícia, já matou pelo menos 30 pessoas. Pelo menos, por baixo. É que existem outros crimes que a polícia ainda investiga, que ela tem desconfiança, que vão ser do Amaral, mas que ela ainda não tem como provar. 30 que ela já pode provar. Amaral, o matador de aluguel. Esse homem, ele foi contratado agora, por último. Foi o último, entre aspas, serviço que ele seria contratado. Amaral, agora o esquema vai ser matar um outro matador. E olha o que esse cara diz que ele é melhor do que você. Aí na praça, é uma disputa. Quem é melhor é o Amaral e é o fulano de tal. Não, mas quanto você vai me pagar? Vou te pagar tanto. Não, mesmo que fosse de graça, eu iria, mas eu aceito. E o Amaral vai. A vaidade do Amaral é que quando ele chega, ele quer que a vítima saiba que está sendo morta por ele. O Amaral sempre foi covarde. As testemunhas sempre disseram, atira pelas costas ou de longe. O cara que vai, atira rápido e vai embora. Agora, dessa vez ele chega pertinho, aponta a arma para a pessoa e ainda fala, eu vou te matar com um tiro na cabeça. Eu, o Amaral. Quando ele tenta fazer esse discurso, ele acaba sendo desarmado pelo atirador, que acaba matando o Amaral. Morto pela vaidade. Já pensou? Não, mas é, você acha completamente o dono da situação. Vou te matar quando? Vou te matar agora. Agora, vou te matar depois. Porque eu sou o matador. O crime sempre manda uma fatura, né? Isso aí. No caso do Amaral demorou um pouquinho, mas a fatura chegou. Põe no ar. Esse é Amaral Emílio Godim de Almeida, 48 anos. Considerado um pistoleiro. Um verdadeiro matador de aluguel. Segundo a polícia, ele foi morto por uma pessoa que poderia ser mais uma vítima dele. Testemunhas relataram à polícia que Amaral estaria ali para mais um assassinato encomendado. Só que os planos do pistoleiro não saíram do jeito que ele queria. O alvo dele seria um homem de 35 anos. Amaral teria ficado ali na estrada por algum tempo, apenas o esperando. E quando ele passou de moto, foi fechado pela caminhonete, onde estava o pistoleiro e um comparsa. O homem e o garupa da motocicleta caíram. Nesse momento, Amaral e o comparsa desceram do veículo e deram dois tiros na direção do alvo deles. O homem, que foi atingido no braço esquerdo, ainda teria visto Amaral se aproximar dele e dizer que iria matá-lo com um tiro na cabeça. Só que nesse momento ele decidiu reagir. Partiu para cima de Amaral, tomou a arma dele e deu um tiro. O disparo atingiu o peito do pistoleiro, que morreu na hora. O comparsa dele fugiu na caminhonete, que havia sido roubada no dia anterior em Guidoval, também na zona da mata. Mas não demorou muito para que ele fosse preso. Já o homem que escapou da morte foi para casa. Ele foi socorrido e levado para o hospital antes de ser preso pelo homicídio. A polícia diz que ele também é um criminoso perigoso e que tem muitas desavenças com rivais. Mas a pergunta que fica é, qual dos inimigos teria financiado a morte dele? Só no ano passado ele já havia sofrido outras duas sedativas. Ele também é egresso do sistema penitenciário. Então parece que ele adquiriu muitos inimigos durante esse período que ele cumpriu pena. E essa terceira tentativa de homicídio frustrada terminou com a morte do contratado para isso. Amaral era acostumado com esse tipo de serviço. Nos registros dele, contou mais de 30 assassinatos e condenações que ultrapassam os 120 anos de prisão. Apesar de ter sido condenado a mais de 100 anos de cadeia, Amaral estava solto, vivendo em Coimbra, interior de Mendes. Isso em virtude a uma progressão de pena concedida a ele pela justiça. Inclusive voltando a cometer crimes. Ele já era suspeito de ter praticado outro homicídio aqui na cidade de Ervale, que está sobre investigação da delegacia. Uma pistola calibre 9mm foi encontrada próximo ao local onde o pistoleiro foi morto. A arma deverá passar por perícia. E enquanto isso, as investigações continuam. E aquela vergonha? O Lombardi vem aqui na 2. O Lombardi já tinha falado isso aqui. Como é que pode um assassino ter progressão de pena? Mas agora não é apenas um assassino. É o cara que já tirou a vida de 30 pessoas. O cara tem progressão de pena. Que vergonha. Que coisa, sabe, vergonhosa para um país que quer ser sério. Enquanto essas leis não mudarem, o Brasil não vai conseguir crescer assim, sabe, a todo vapor como nós queremos. Mas por que eu estou falando isso? Quantas pessoas, viu, Lombardi, que elas até querem empreender ou estudar, seguir uma carreira, mas a pessoa tem medo de sair de casa. Sabe, a pessoa tem medo de fazer alguma coisa. E aí? Então a gente fica assim, presa, fechada. E o país que poderia estar lá na frente fica aqui, se encolhendo por causa dessa violência. O delegado disse que mesmo depois que ele foi colocado em liberdade pela justiça, ele continuou praticando o crime, continuou matando. Então eu não entendo como é que o juiz concede progressão de pena para alguém que matou 30 pessoas. Nós tivemos o caso aqui em São Paulo do Pedrinho Matador. Ele matador, depois de tantos e tantos anos, foi colocado em liberdade. Ele tinha matado mais de 40, 50 pessoas. Como assim, né? Acabou morrendo também. Mataram, ele estava sentado na porta de casa, foram lá, deram três tiros, viraram as costas e foram embora. Agora, você não pode colocar em liberdade uma pessoa que você vai perceber que esses não tem mais jeito.